Oi Carine, mais uma apreensão de droga. Dessa vez os policiais estavam passando, uma equipe da Polícia Civil passando pelo IPs, recebeu uma denúncia também de tráfico de drogas na área, mas quem vai contar mais pra gente é o Reinaldo Nóbrega, delegado de homicídios. A equipe estava por lá e conseguiu fazer esse trabalho, no caso, de repressão interpensante também, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde Carine. Bem, na verdade a gente não trabalha apenas com um crime, né? Já que o homicídio, ele é a consequência, mas a causa principal é o tráfico de entorpecentes. Bem, os agentes estavam diligenciando a comunidade dos IPs e se depararam com esses dois sujeitos em atividade típica de comercialização de entorpecentes. Então, foi dado voz de prisão em flagrante, foram encaminhados aqui pra delegacia de homicídios e eu vou começar a fazer o procedimento agora, o flagrante deles. E quais são os procedimentos a partir de agora? Existe uma outra investigação, segue uma investigação pra saber se existem mais envolvidos? Qual é o trabalho da polícia nisso? Não, lógico, né? Porque a gente tá verificando, por si só, a comercialização da droga que seja crime, né? Então, eles vão ser autuados agora pelo crime de tráfico e de associação pro tráfico de entorpecentes. Vou ouvir agora os policiais civis que estavam na diligência, também vou interrogar os dois conduzidos, depois eles vão ser encaminhados pra audiência de custódia e lá, se a juíza decidir, vai encaminhá-los pro presídio. Agora, o inquérito ainda continua, então, eu tenho 30 dias pra relatar o inquérito e se ficar verificado que existem outras pessoas envolvidas, a gente vai também indiciá-las. Então, muito obrigado pelas informações. Outra informação também passada pelos agentes, além do delegado Reinaldo Nóbrega, é que na chegada da polícia, eles acabaram correndo, querendo correr, a polícia percebeu essa atitude suspeita e conseguiu fazer essa prisão. Agora a gente vai pra outra sala aqui, na central de polícia, no bairro do Gás, e pra mostrar essa apreensão, mostrar exatamente qual foi esse material apreendido pra você aí de casa entender como é que foi essa apreensão de uma maneira maior. Foram R$ 550,00 apreendidos, né? Além de moeda, também dinheiro vivo, dinheiro cédula, mas, precisamente, vamos mostrar, a gente tá ao vivo, pra quem tá em casa, mostrando na central de polícia esse material que foi apreendido. Tem pino aí, né? De droga, como a gente pode perceber. Segundo a Polícia Civil, 63 trouxas de maconha, 9 pinos de cocaína, R$ 550,00, R$ 75,00, aí, em especial, além dessa balança de precisão, Karine, também, ó. Material, agora a gente também percebe, ó, além da documentação ali, carteira de trabalho, que, obviamente, não tava sendo utilizada, né? Dois presos. Tem celulares aqui, ó, como a gente pode mostrar. Nessa imagem que a gente tá vendo aqui, a gente tá vendo só um dos presos, mas o outro saiu, acabou, agora, de sair, pra poder fazer exame aqui na central de polícia. Os presos foram William Conceição da Silva, de 19 anos, e o David da Silva Araújo, de 18. Esse que a gente tá vendo na imagem é o de 18 anos. Agora, o que é interessante, nesse caso, resaltar, é que ele completou 18 anos no último dia 20. Ou seja, não faz nem um mês que ele completou essa idade. Ele tem, claro, o direito de se defender, a gente dá esse direito, de ele poder falar, vai querer falar com a nossa equipe? O que aconteceu por lá? Prefere manter o silêncio? A resposta dele é o silêncio mesmo, como a gente pode conferir. Ressaltar também a presença dos celulares, além das carteiras, que também foram materiais de apreensão aqui da Polícia Civil. Ressaltar também que essa apreensão foi da homicídios, tá? A Polícia Civil agindo no combate também de repressão a entorpecentes. Como o próprio delegado falou, não é só a DRE que trabalha nesse sentido, é uma equipe, um conjunto da Polícia Civil que trabalha combatendo os crimes antes que eles virem já a consequência, como o próprio delegado falou que é, a questão de homicídios, de cobranças por dívidas de drogas, enfim. Karine, volto com você no estúdio. Até porque a equipe da Polícia Civil, principalmente essa aí, comandada pelo doutor Reinaldo, que tem a minha admiração, ela não fecha os olhos, né? Se eles estão indo lá na comunidade, passam e se deparam com o tráfico de drogas, eles como policiais, eles têm o dever, a obrigação de agir e tá aí. Prenderam dois homens lá no bairro dos IPs que estariam traficando drogas no bairro e olha, esse dinheiro trocadinho, essas moedas, é bem característico do tráfico de drogas. Então parabéns pra mais essa prisão que aconteceu hoje pela manhã e tá lá na central de polícia. E olha, dois homens fizeram mais de 10...